e passando aqui para manchar nossos feijões como estão já se preparando para vir o processo de flora bonito o milho também aqui ó milharal aqui como tá bonito mostrar ali do outro lado para vocês os feijões como estão foi limpo aqui ó já tem feijão florando aqui filho ó coisa linda aqui aqui ó já todo estourando já tem vagem e já tem flor não são mais rápido que o outro para glace para glace uns mais ligeiro do que o outro ali os milhos ó bonito milharal a parte ali foi capinada essa daqui não foi a parte mais dura a gente deixou tá bonito lá o milho tá aí tá bonito feijão todo já no ponto de canivete tá bonito mostrar ali já ficou os requisitos da macaxeira do ano passado teve umas falhas aqui do feijão mas tem outros que também estão bem bem bonito tem uma macaxeira aqui eu não lembro agora onde era eu vi outro dia ali está bonito tão bonitos feijões tá lindo e o tempo promete mais chuva tá lindo então Vamos lá.